Oi pessoal, eu sou Laura Reis do Make em Casa e hoje eu trouxe uma ideia pra você confeccionar e surpreender quem você ama nesse dia dos namorados. Pra esse projeto vou usar placas de madeira de pinos da Tramontina, que eu adoro. Antes de fazer os cortes que precisei, vernizei todas as madeiras com verniz premium incolor da Inquini, usando um pincel e seguindo as instruções da embalagem. Nós vamos iniciar montando as peças das bandejas. Vamos precisar também de uma cola instantânea para ajudar na fixação das peças. Eu usei essa da 3M. Começamos colocando a cola nas peças e fixamos primeiro as duas laterais maiores e depois as duas laterais menores, na base que mede 51 por 28 centímetros. Depois de coladas, viramos a bandeja e iremos usar uma broca bem fininha para furar nos locais que vão receber os parafusos. Cada lateral recebeu dois parafusos. E então ela fica assim. Vamos repetir esse processo 3 vezes, mas na terceira só fixaremos a armação sem a base. Vamos fixar agora as bandejas aos pés que medem 80 por 5 centímetros. Eu cortei 4 deles. Fixamos primeiro a bandeja de baixo, depois a armação na ponta e só depois a bandeja do meio. Para então fixarmos o tampo que mede 30 por 70 centímetros. Neles, vamos fixar com eles de metal. Como queremos que o carrinho se movimente, instalei rodinhas na parte de baixo, duas contravas e duas sem. E por fim, usando uma tira de couro, parafusamos ele na parte de baixo do tampo para termos como puxar o carrinho. E olha só como ficou legal! Para essa surpresa ficar ainda mais personalizada, resolvi customizar um porta-retrato, simulando uma caixinha de emergência. Só que nesse caso, para quando bater a saudade. Imprimi esse texto do tamanho do porta-retrato, esse que eu escolhi em média 15 por 21 centímetros. Cortei e colei no local que seria a foto. Preparei também uns corações, para escrever neles coisas como momentos legais que tivemos, músicas nossas e coisas que amo nele. Agora é só colocar os corações dentro do porta-retrato e fechar. Olha que presente super fofo! E para fazer mais um charminho na hora de decorar o carrinho, resolvi de forma bem simples fazer um porta-guardanapo. Escolhi esse conjuntinho amarelo de guardanapo de tecido, que está combinando com a decoração. E usei também num pedaço desse babadinho, que geralmente é usado em roupas. Medi a volta e cortei dois pedaços iguais e colei usando a cola quente. Para o guardanapo ficar mais bonitinho, dobrei como se fosse um quadrado e depois como se estivesse fazendo um aviãozinho de papel, para então colocar o porta-guardanapo. E olha só o resultado! Com certeza sua surpresa de café da manhã na cama foi atualizada com sucesso! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.